Aqui os 30 dias do desafio, e aí você vai fazendo um X no que você for completando cada dia. Eu coloquei aqui dieta, gente, não repara minha letra, dieta, treino, cardio, eu quero fazer cardio todos os dias. Eu botei leitura de livro, botei podcast, alongamento, meditação, né, meditar, creatina, que eu sempre esqueço de tomar creatina, então eu coloquei aqui pra me lembrar, e nem eu tô entendendo essa letra, mas tá escrito manipulados. Então é óbvio que eu não vou fazer tudo todos os dias, porém ao fim do mês, ao fim do desafio, eu quero ver quantas vezes na semana, ou quantas vezes no mês eu de fato fiz, porque, por exemplo, livro, eu sempre falo que eu vou ler 10 páginas por dia, podcast, eu sempre falo que eu vou ouvir 10 minutos por dia, só que eu sei que chega a semana, e eu não fiz assim, eu fiz, sei lá, 2 dias, então vai ser bom que toda vez que eu fizer, eu vou marcar um X aqui, e ao fim do mês eu vou ter o controle de quanto eu tô evoluindo e falar, caraca, realmente eu preciso fazer mais isso, né, tipo alongamento, meditação, eu não sei que eu não consigo fazer todo dia, porém é uma coisa que eu quero fazer mais, e por isso eu coloquei aqui. Outra coisa legal é que vocês podem botar qualquer coisa que vocês quiserem mesmo, então você pode colocar, por exemplo, estudar 10 minutos de inglês por dia, ligar pra minha mãe todo dia, brincar com meu filho 15 minutos por dia, pra, sei lá, um dia sem cigarro, então você bota não fumar, e todo dia que você ficar sem fumar, você marca um X, não beber, e aí, ok, sei lá, às vezes você vai beber final de semana, mas ao fim do mês seria legal você contabilizar quantas vezes você de fato bebeu no mês, né, então vamos supor que você quer beber só final de semana durante o desafio, sei lá, só sábado, então ao fim do desafio você vai ver se você de fato cumpriu essa promessa, você pode botar qualquer coisa, estudar finanças, enfim, qualquer coisa mesmo. E aqui, essas três pralílias, eu vou explicar pra vocês, aqui eu vou tirar meu peso amanhã, então até que eu já coloquei a data de amanhã, e aqui a gente vai colocar o nosso peso antes do desafio e depois do desafio, e aqui todas as medidas corporais, tá? E amanhã eu vou fazer um vídeo ensinando pra vocês como medir, então vai ser bem legal, eu vou pegar a fita métrica, várias pessoas pedem, né, minhas medidas, então vou colocar tudo aqui. Outra coisa é essa planilha que eu amo, então aqui, por exemplo, eu coloquei no controle de hábitos, né, você pode colar na sua, enfim, na sua parede, onde você quiser, mas aqui a gente também tem, né, da primeira semana, todos os dias da semana, primeira, segunda, terceira, quarta, que são as quantidades de semana que a gente tem no desafio. Então você já pode marcar alimentação, exercício, hidratação, alongamento, leitura e autocuidado. Então eu nem precisava ter colocado aqui, mas é porque ao fim do mês eu quero ver quanto eu fiz mesmo, e ainda vou achar mais três coisinhas pra colocar aqui. E esse aqui é o balanço semanal, esse aqui vocês podem imprimir quatro folhas, porque são quatro semanas, né, e depois você vai botar como foi minha semana, o que eu quero manter e o que eu quero mudar. Aqui o que eu quero mudar, eu já escrevi porque eu quero mudar pra semana que vem, que é fazer cardio todo dia e não comer fora da dieta. E aqui tem motivos de gratidão, né, minha psicóloga me ensinou a fazer isso e me ajudou muito, muito, muito. Então eu coloquei pra vocês fazerem também, eu botei, por exemplo, o seu grato é pro meu trabalho, minha família, meu crescimento, meu trabalho é duro. E aqui é muito legal, porque vocês podem escrever e é muito legal quando a gente externaliza e a gente bota no papel os nossos sentimentos. Então eu aconselho muito, gente, não precisa imprimir, você pode fazer pelo seu computador mesmo, pode fazer pelo seu tablet, pelo seu computador, mas eu aconselho muito a você escrever o que você tá sentindo, que você vai ver que depois da semana e depois do fim do desafio vai ser muito importante. E essas fichinhas são muito importantes porque às vezes você fala, nossa, mas eu não evolui tanto, vamos ver por quê. Aí você vai pegar o seu controle de hábitos e vai ver que, por exemplo, você furou a dieta várias vezes ao longo do desafio. E esse arquivo aqui vocês podem ter pra sempre, tá? É só você salvar no seu celular, no seu computador, você vai ter esse arquivo pra sempre. Então mesmo acabando o desafio, você pode continuar. E, ah, cara, no desafio eu vi que, tipo assim, eu furei a dieta várias vezes. Então mês que vem você vai pegar e vai tentar melhorar. E que nem eu falei, é muito legal porque quando você começa a pensar, você tem várias ideias do que você coloca aqui e isso ajuda em diversas áreas da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você pode colocar assim, ah, eu quero, sei lá, passear com meu namorado todo final de semana, dar mais atenção pro meu marido, ficar mais com meus filhos. Enfim, esses arquivos são preciosos, usem com muita sabedoria.